Olá, a primeira sessão deste ano da Comissão de Anistia foi realizada hoje. O grupo trabalha pela reparação histórica de perseguidos pela ditadura militar. Acompanhe o discurso do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Senhoras e senhores, alguém já se esqueceu de tudo isso? Tudo ficará por isso mesmo? Bom, essas palavras que agora leio, um dia foram proferidas pelo professor Luiz Roberto Salinas Fortes, em seu livro O Retrato Calado. Todas as vezes que eu leio essas palavras e que as ouço, sinto como se a minha alma fosse apunhalada. Em primeiro lugar, pelos horrores ali narrados sobre os crimes praticados pela ditadura civil militar brasileira. Em segundo lugar, porque aos dias em que a dúvida ecoa e me vejo também a perguntar, tudo ficará por isso mesmo? Houve um tempo que talvez pensássemos que a história caminhava em direção determinada. E há aqueles de nós cuja fé responde de antemão as dúvidas mais profundas da alma. Mas quem poderia prever como nossas histórias serão contadas? Se não nos é dado, contudo, de onde adivinhar o futuro, nunca nos foi permitido ou mesmo pensado outro caminho que não o da luta. Lutar desde que somos marcados com os ferros da injustiça. Lutar desde que o sentimento de dignidade nos acordou para um mundo que não é como deveria ser. Lutar desde que sabemos que um outro mundo é não apenas possível, como também é necessário. Lutar, companheiros e companheiras, até que se fechem para sempre os nossos olhos nessa terra. E houve aqueles que lutaram antes de nós, que sonharam antes de nós. Aqueles que conhecemos e com quem nós, como crianças em ombros de gigantes, aprendemos a ver o mundo. Cumprir nos olhos, com dignidade, com a certeza de que havia caminhos generosos, ainda por ser trilhados. São as nossas memórias e lutas presentes, por mais que não tenhamos o dom da evidência, que nos permitem afirmar, não ficará por isso mesmo. Não me esqueceremos. Peço aqui licença para citar Júlio César Estraceira, promotor argentino. Precisamos fundar uma paz baseada não no esquecimento, mas na memória. Não na violência, mas na justiça. Essa é a nossa oportunidade e talvez seja a última. É só pela devida memória do passado que podemos olhar verdadeiramente para o futuro. Senhoras e senhores, temos compromisso com este país, com a justiça e com o futuro da nação brasileira. Corte em uma de nossas flores que retornaremos como primavera. Como dizia a música de Paulo César Pinheiro, você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. E o que nos faz renascer são as injustiças praticadas pelos poderosos dessa terra, pelos príncipes desse mundo. São também os nossos sonhos e a certeza de que há lutas que valem a pena serem lutadas. Estamos aqui hoje justamente para marcar um novo momento da história das nossas lutas por justiça, por respeito à Constituição Federal, às leis deste país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro. E é por isso, senhoras e senhores, que estamos em processo de recriação da Comissão de Mordos Aparecidos. É por isso, senhoras e senhores, que recompusemos a Comissão de Anistia, a fim de que se inicie uma nova fase nesse país de restauração da memória, da verdade e da justiça. Este reinício tem no dia hoje um marco nessa primeira sessão plenária e emblemática. Tudo isso ocorre não por voluntarismos, que isso fique claro. Isso ocorre em decorrência, como já disse, da luta de décadas histórica de familiares, de sobreviventes, de anistiadas, anistiados, anistiandas e anistiandos, de militantes, de defensores de direitos humanos. Aos que veem nessas iniciativas revanchismos ou mesmo tentativas de dividir a nação brasileira. Eu diria que é justamente o contrário. Nenhuma nação se ergueu ou se manteve coesa sem olhar para suas fraturas e repará-las. Aliás, não existe nação sem fraturas, não existe nação sem conflito. Assumir a responsabilidade pelas estruturas de dor e violência e curar as feridas deixadas são, na verdade, condições para um Brasil que se quer unido, justo e soberano. Como dizem em livro recente Edson Telles e Renan Quinalha, uma sociedade incapaz de reconhecer as fraturas que a constituiu, só poderia assumir a forma de um Estado que não repara, não lembra e não julga violações de direitos. Não há, por mais que se tente, condições de dissociar a longa noite, que durou 21 anos, do período ditatorial, das práticas de violência institucionais e não institucionais, das mais variadas que vivemos no período democrático. Como as cifras inaceitáveis de letalidade policial, as múltiplas denúncias de tortura e os casos horrendos de desaparecimento forçado que destroem famílias brasileiras. Senhoras e senhores, quando muitos de nós, quando muitos de nós comemorávamos a redemocratização, nas periferias de São Paulo, vozes ecoavam para dizer que a democracia lá não havia chegado. Isso está no RAP Nacional. Pelo menos, desde 1988, os Racionais MC têm dito isso para nós e outros têm dito isso para nós. A redemocratização não alcançou parcelas expressivas da população brasileira. Os trabalhadores e trabalhadoras que moram nas periferias, nas favelas, negros e negras, os povos indígenas, e não nos enganemos. Tudo isso tem uma ligação direta com os fatos ocorridos no período ditatorial e do qual nós ainda não demos uma resposta efetiva. E se ainda houvesse dúvidas da importância de se promover a memória, a verdade e a justiça, com políticas públicas de Estado, os atos golpistas de 8 de janeiro, contra os poderes constituídos, foram mais uma prova cabal de que o esquecimento e o silenciamento cobram um preço altíssimo de cada um de nós. O que temos hoje, senhoras e senhores, é uma parte não desconsiderável da população brasileira condenada ao que nós poderíamos chamar de uma infantilidade política, esperando sempre que um ente pretensiamento superior ou externo aos poderes constituídos resolva, entre muitas aspas, as nossas diferenças políticas. Essa neurose coletiva, essa busca de um pai imaginário que os autores da escola de Frankfurt tanto disseram, fazendo alusão ao período nazifascista, estranha qualquer nação que se pretenda madura e democrática. É fruto não apenas de um golpe que um dia transformou a fantasia de alguns no pesadelo de muitos, como também de um esquecimento das graves consequências econômicas, sociais, humanas e morais deste tenebroso período de nossa história. Senhoras e senhores, os golpes, as fraturas, os traumas que nos constituíram fazem com que nós tenhamos que viver praticamente um golpe a cada dia. Os ditadores legaram-nos um país em frangalhos, marcado pela hiperinflação, pelo desemprego, pela miséria, pelo analfabetismo. O período da ditadura militar foi um período de degradação da economia brasileira. Foi um golpe contra a democracia também, mas foi um golpe também contra a soberania nacional, contra o desenvolvimento brasileiro. Foi um golpe contra a possibilidade do Brasil ser um país que pudesse, a partir dos seus esforços, a partir de um projeto caminhar para superar as suas desigualdades econômicas. Foi um golpe que colocou o Brasil de joelhos perante nações estrangeiras. E essas mazelas, que só parcialmente lograram ser superadas por meio de políticas públicas universais, legadas pela Constituição de 1988 e pela luta dos verdadeiros nacionalistas, exilados e silenciados pelos ditadores. As fantasias de que era melhor naquele período, afinal, não passam disso. Fantasias. São facilmente derrotadas pelas evidências. A falta da memória, da verdade e da justiça, como políticas de Estado, contudo, não só permitem a reprodução dessas ilusões, dessas fantasias, desses delírios autoritários, como também uma nostalgia golpista, propagada por aparelhos de desinformação que precisam ser enfrentados pelo bem deste país. Do contrário, continuaremos a ver manifestações pedindo um novo AI-5, pedindo o fechamento do Congresso e a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Costumo dizer que a defesa, a proteção e a promoção dos direitos humanos requerem limites bem traçados à compreensão do que faz parte do jogo democrático e daquilo que é inconcebível em qualquer lugar do mundo. As políticas de memória, verdade e justiça são, nesse sentido, princípios basilares da compreensão desses limites. É preciso dizer, contudo, que forças armadas nacionalistas, verdadeiramente nacionalistas, bem treinadas e parceiras no desenvolvimento nacional, includente, desenvolvimento nacional includente, são alicerce na história das nações, das nações que pretendam grandiosas. São peça fundamental para a garantia do interesse da integridade nacional. Tenho respeito e mesmo admiração pelos cidadãos e cidadãs que, ao vestirem a farda, juraram dar a vida pelo seu país. Rechaçar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos na ditadura civil-militar brasileira não significa, portanto, rechaçar as forças armadas, mas apontar para um período da história que todos, sem exceção, devem deixar para trás. E isso não se dará silenciando sobre esse período, mas conhecendo-o profundamente para que não deixemos que se reproduza no presente como hoje o faz por lamentáveis atos de violência e ameaça contra cidadãos e instituições democráticas. Retomemos, portanto, as reparações pecuniárias e simbólicas às vítimas do período autoritário. Retomemos, portanto, o esclarecimento dos fatos e as homenagens às vítimas e suas famílias. Retomemos e avancemos, portanto, no acesso às informações que ainda nos faltam. Retomemos a perspectiva da justiça sem a qual não haverá superação possível. Há também que se ler em todo esse processo de retomada os sinais dos tempos e daquilo que aprendemos até aqui. É preciso que se compreenda que o Estado, que hoje, em parte, e temporariamente ocupamos, não é e jamais será protagonista das lutas que hoje nos trazem aqui. Falo isso como ministro de Estado. Protagonistas são as vítimas, suas famílias, os movimentos sociais e todos aqueles e aquelas que, de seus espaços, de suas realidades, se organizam para manter viva a memória, a verdade e a luta por justiça. Em segundo lugar, é preciso que se olhe mais atentamente para as violações de direitos humanos durante a ditadura militar contra as pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, camponeses e povos indígenas. E, no mesmo sentido, não é possível dissociar, como eu já disse aqui antes, o período autoritário e a reprodução de uma sociedade violenta e racista do legado do colonialismo, da escravidão, que só em parte superamos. Hoje, há historiadores e historiadoras que se debruçam a estudar como as práticas coloniais foram fundamentais na formação de tecnologias que foram depois utilizadas nos regimes nazistas e, depois, foram fundamentais também para que, a partir dos processos de segregação ocorridos no sul dos Estados Unidos, que são práticas coloniais, fosse possível construir dentro da Europa aquilo que a M.C. Zer já disse, ou seja, a Europa é indefensável e, portanto, o que aconteceu no período nazista é a replicação das práticas coloniais em território europeu. E, portanto, senhoras e senhores, o tráfico e a escravidão forneceram as tecnologias de controle social ao autoritarismo da ditadura. Então, quando nós falamos de racismo na sua dimensão estrutural, nós temos também que relacionar com o que nós estamos falando aqui hoje, que são as práticas, as tecnologias usadas para a tortura, que floresceram, ganharam dimensão estatal, burocrática, nas ditaduras na América Latina, mas que hoje tomaram conta de todo o aparato repressivo das polícias e das instituições de Estado na América Latina. Por isso, o governo do presidente Lula criou, no Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, uma inédita coordenação de memória e verdade sobre a escravidão e o tráfico transatlântico, que visa ao reconhecimento dessa profunda ferida histórica que precisa ser encarada pelo povo brasileiro. E ela está sob a coordenação, sob a liderança também de Nilmário Miranda. Em terceiro lugar, não nos esqueçamos que as violações de direitos humanos vividas no período autoritário não dizem respeito apenas aos direitos civis e políticos, como nos mostram pesquisadores, pesquisas como a do professor Pedro Souza, a ditadura militar interrompeu um processo de redução nas desigualdades brasileiras e só a seu fim pudemos discutir políticas como sistema de saúde e educação universais. Quantos brasileiros e brasileiras poderiam ter sido salvos da ignorância, de doenças e do abandono não fossem as políticas excludentes da ditadura brasileira? Creio, companheiras e companheiras, que lerem esses sinais, incorporar uma visão ampla das políticas de memória, verdade e justiça, faça necessário, não apenas para uma melhor compreensão do que são essas políticas, como também para reconectar nessas lutas as preocupações imediatas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que foram levados a acreditar que o direito à memória nada tem a ver com seus sofrimentos cotidianos. As desigualdades, as violências de Estado, o machismo, o racismo, a homotransfobia, o número inaceitável de jovens pobres e negros assassinados hoje no Brasil são, repito, indissociáveis das formas pelas quais esse país foi construído e de como contamos essa história. Nosso sofrimento comum é também para o bem e para o mal, a nossa força. E para que ela cresça, essa história precisa ser recontada. Ser recontada para que as suas atrocidades não se repitam. Por isso, bradamos ao lado dos movimentos pelo fim da ditadura no país. Nunca mais, nunca mais. Ao recontar essa história, prezados e prezadas, é preciso presentificar aqueles que deram seus melhores anos por esse país, as famílias que foram destroçadas pela violência de Estado e todos aqueles e aquelas que não baixaram a cabeça para os tiranos que os oprimiam. Amélia Telles, Rubens Paiva, Stuart Angel, Freitito de Alencar, Vladimir Herzog, João Pedro Teixeira, Marçal de Souza, Robson Silveira da Luz, presente. Presente. A memória viva em brasa e fogo desses brasileiros e de tantos outros dão-me a certeza de que, como João Bosco e Aldir Blanc disseram, abro aspas, essa dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Memória restaurada, democracia viva. E finalizo com o pedido para que em uma única voz possamos entoar a frase Nunca mais. Repitam comigo, senhoras e senhores. Nunca mais. Muito obrigado a todos e todas. Você acompanhou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, na abertura da primeira sessão deste ano da Comissão de Anistia. Continue agora com a programação da TV Brasil e siga as nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau, senhoras e senhores.